Hoje eu quero ir Ah, passarinho, faro, tominho Pra os braços seus fugir Este é sua vida certa Quando eu não sei Mas se ele não descar A letra do exilio voltarei Cantando meu lá no céu Teus passos é de ouvir Sou olho além do escuro véu Ah, passarinho, faro, tominho Querem me cantar Não compreste dizer Que dores Mas contemplou meu lá Ah, passarinho, faro, tominho